Música Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem, e diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer, disse, perdoa Bem que eu queria encontrá-la, e sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos, nos preparamos pra muito Música 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 Você me pede na carta que eu desapareça Música Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Música Posso fazer sua vontade, atender o seu pedido Música Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Música Gelendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer, graça a dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música 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 O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas o meu sonho de noite, de beijo e de abraço Música Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade que a má mentira Música Ainda ontem, chorei de saudade Música 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 Mais que fazer, graça a dor que me invade Música 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 Ela era quase criança Música Música Queria ser bailarina Música E despediu-se bem nova Música Contra a vontade dos pais Música E foi tentar a carreira Música Não retornou nunca mais Música Para contar sua história, não preciso tanto Música Ela foi sempre enganada Música Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram Música No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Música Uma famosa amante que tantos amaram Música A bailarina venceu e tem fama demais Música Apenas é diferente o caminho, porém Música Ela não dança no palco, recebe um por vez Música Naquele quarto bonito a plateia vem Música De vez em quando ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história, não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram Música No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida Uma famosa amante que tantos amaram Música A bailarina venceu e tem fama demais Música Apenas é diferente o caminho, porém Ela não dança no palco, recebe um por vez Música Naquele quarto bonito a plateia vem Música Música Você me pede Música Nesta noite que estamos juntos Música Que eu fique que faça você feliz Música Peço desculpas Mesmo chorando eu abro a porta Mesmo chorando eu abro a porta Música O seu destino infelizmente eu não fiz Música Agora resta partir vida minha Música Eu tenho que deixar você aqui Música Chorando confessa que sempre não dorme Música Confesso que sem você não vou dormir Música Música O seu destino foi construído por suas mãos Música Música Quase dois anos que não é minha Que se casou Música Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade Música Fique esta noite como lembrança do que acabou Música Música Agora resta partir vida minha Música Eu tenho que deixar você aqui Música Chorando confessa que sempre não dorme Música Confesso que sem você não vou dormir Música 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 Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Música Com a flor da noite em uma boate Aqui na zona sul Música A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Música Música Vim curar a dor deste mal de amor Música 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 Fui embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor na noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Uma dose de whiz Começou o nosso caso Aumentou o nosso calor E bebendo lentamente Conversamos tanta coisa Começamos nosso amor E assim a nossa vida Comparamos-se a bebida Foi igual até demais Deliciosa no momento Mas no copo derretendo Ficou gelo e nada mais Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Não pensei naquela hora Que o prazer daquela voz Terminasse logo após O sabor daquele trago O sabor daquele trago Tinha muito da frieza Que se colocou em nós Nós revemos e amamos Tudo aquilo que falamos Só valeu pra recordar Uma noite e um whisky Não há jeito que te risco Não há jeito que te risque Do meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Inesquecível prazer Inesquecível prazer Inesquecível prazer Inesquecível prazer Inesquecível prazer Inesquecível prazer Sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Me resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Seu cheiro ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito Seu cheiro ainda está do mesmo Hoje de manhã meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou, eu a rendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria proficiou Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, valeu demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade pode crer, é bom demais Seja como for não me esqueça Mesmo o telefone me agrada Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível Eu preciso matar minha saudade A sua voz sempre me traz felicidade Eu preciso matar minha saudade 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 Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer Esquecer, basta dizer, por aí, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer, difícil, demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer, você nem pensar, e quando eu tentar, que eu morra sozinho. Se eu não puder, te esquecer, mando dizer, numa flor, Mando uma estrela avisar, que o velho amor acordou. Se não puder, me esquecer, basta dizer, por aí, quando você sussurrar, Meu coração vai ouvir. Esquecer, difícil, demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer, você nem pensar, e quando eu tentar, que eu morra sozinho. Quando a porta se abrir, você vai sair, e pedir que eu esqueça. Toda vez, se é assim, vai fugindo de mim, quase perco a cabeça. Quando o relógio avisa, visto a minha camisa, me escondo da dor. Nem bem a porta se fecha, você me esquece, no elevador. Fica a sensação, que essa nossa paixão, é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro o vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então, sua boca, e meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço. Esse amor de momento, quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz, nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino, faz de mim um menino, que ao dormir também chora. E adormece querendo, te ouvir me dizendo, nunca mais vou embora. Fica a sensação, que essa nossa paixão, é um caso sem jeito. Só encontro o vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então, sua boca, e meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço. Esse amor de momento, quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz, nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino, faz de mim um menino, que ao dormir também chora. E adormece querendo, te ouvir me dizendo, nunca mais vou embora. Ontem retornei, na areia branca e ardente. Então te esperei, ouvi os teus risos, que eram vindos. E uma onda trouxe aos meus pés, e eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei, chorei o mar, só por ti, risquei na areia. Teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa, tudo apagou, a mesma esperança, de te encontrar. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei no mar, só por ti. Tem que ouvir, o sino ao longe, que anunciava, o amanhecer. E eu chorei, chorei, chorei no mar, só por ti. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei no mar, só por ti. E eu chamei... Tchau. Você já viveu comigo em cheiro de amor, meu coração Perfumou a nossa cama, deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto uma foto sua de corpo inteiro E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava E corro e vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer Venderam desse mais uma, confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Por você já vivi tanto que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama porque me deu um amor infingido Já estou me acostumando com essa vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa bebendo todas eu acho pouco Põe a foto sobre a mesa bebendo todas eu acho pouco E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retato e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em floido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retato e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em floido Que bate e desmonta E o meu medo me faz lembrar E o meu medo me faz lembrar Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Essa distância me mata Queria tanto te ver A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já vou indo Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhã Se a noite parece maior que o meu mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração quebrado com saudade de você Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já vou indo Que estou apaixonado Eu sou feitiço em meus olhos E não consigo esconder E não consigo esconder Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Estou apaixonado Estou apaixonado O coração quebrado com saudade de você Estou apaixonado Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Pois cedo eu comprei A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá pra você Se só dá pra você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar É caminhar sem rumo A esmo Pois você Ainda É minha Direção Eu tentei Eu botei Fiz o possível É impossível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Outra saída Mas o que fazer Se só dá pra você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá pra você Na minha vida Na minha vida Na minha vida Seu corpo É uma fonte De desejos Me fascino Com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo Em meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço Num só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Como ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Sem ter você aqui Pois Seu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim No meio da noite Uma dor me consome No meio da noite Uma dor me consome Isso me dói e faz Preciso tanto do seu amor Como ele eu tenho quase Corre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Já se vai Mais uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois mudou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol 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 Onde querida? Ouça esta canção querida O que eu tentarei esta pra você É um lençol da minha vida O rádio está tocando essa melodia E a ti eu cresço no coração Se eu estiver no instante, não importarás Aquele doze momento, tera saudade e muita solidão Eu faço de minha vida, razão do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos tremarmos, jamais me esquecer Porque a minha voz está sempre o dia O rádio está tocando essa melodia E a ti eu cresço no coração Se eu estiver no instante, não importarás Aquele doze momento, tera saudade e muita solidão Eu faço de minha vida, razão do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos tremarmos, jamais me esquecer Porque a minha voz está sempre o dia Eu faço de minha vida, razão do meu padecer